Olá pessoal, vamos aprender inglês? Vamos aprender inglês com frases e ao mesmo tempo receber algumas dicas? Olha só que legal que eu preparei para vocês. Miner. O que seria um miner? Como eu sempre coloco as figuras, dá para entender já que é um miner, né? The old miner was digging for gold. Olha que frase legal. O velho minerador estava cavando para ouro. Fica esquisito essa tradução, então seja, ele estava procurando ouro cavando, né? Então, que é o que o mineiro faz, certo? The old miner was digging for gold. Professor, por que eu vou aprender uma frase dessa? Aliás, pode ser uma pergunta que os alunos façam, né? Por que eu vou aprender uma frase dessa? Pessoal, a ideia de aprender frases é que quanto mais frases você souber, mais palavras você aprende no contexto. Então, vamos lá. Miner. The old miner was digging for gold. The diamond ring is the most expensive. O anel de diamante é o mais caro. E, de novo, tem a ver com mineração, porque quem faz mineração ou procura ouro ou procura diamante, procura algo de valor, correto? E é você procurando frases. Então, sentence mining é o que você tem que fazer para aprender inglês. E você, então, vai se tornar um sentence miner, um minerador de frases, um colecionador de frases. Olha o caderno que eu sugiro que você escreva as frases para que você consiga adquirir vocabulário, adquirir estrutura e aprender muito mais. The more, the better. Olha a pilha ali. Quanto mais, melhor. Quanto mais frases você colecionar, melhor. Frases diferentes, frases que realmente te ensinem algo novo. Little by little, we will learn a lot. Little by little, you will learn a lot. De pouco em pouco, você vai aprender muito. Olha que frase legal. You will learn a lot. Você vai aprender muito. Little by little, you improve a lot. Ou seja, de pouco a pouco, você vai melhorar muito. Bastante. Stop procrastinating. Stop procrastinating and start doing something now. Pare de procrastinar. Pare de procrastinar e comece a fazer alguma coisa agora. Olha que frase bacana para você colecionar. Stop procrastinating and start doing something now. Be. Ou seja, seja. Be a sentence miner. Se torne um colecionador de frases. Outcome, resultado. Uma vez eu fiz um desafio para um aluno e eu faço para qualquer um que queira aprender inglês. Comece a colecionar frases. Três frases num dia. Quatro no outro. Dois no outro dia. Seis no outro dia. E você vai ver. E você vai talvez se assustar com a diferença que você vai fazer na vida de vocês. É como eu disse aqui. Little by little, you will learn a lot. De pouco em pouco, você vai aprender bastante. É isso. Outcome é resultado garantido. É só fazer que você vai ver.